E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu tô fazendo aqui um vídeo muito 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 feliz muito importante também que é o que galera como vocês estão vendo aí no título que é o premium minecraft original sim agora agora eu tenho meu minecraft original agora vai dar para a gente poder jogar em outros servidores e tal eu tenho minha própria skin agora e todo mundo vai poder ver que emoção tá meu link galera é jncj tá como o link do canal tudo minúsculo se encontrar em algum servidor sou eu tá vocês manda salve lá e galera então eu queria que vocês fizessem o que tá eu queria que vocês pegassem e comentassem os servidores que vocês querem que eu traga minigames tá por exemplo se comentar no servidor sei lá para trazer um tipo de minigame aí específico e eu trago tá uma série que eu tô pensando em trazer é uma série de clash of clãs aqui no minecraft tá porque só dava em servidor original então agora eu tenho minecraft original agora vai dar para a gente poder jogar beleza então se vocês comentem aí os minigames vocês querem que eu traga no canal que tem alguns minigames que eu tenho vontade de trazer no canal só que só tem minecraft original eu tenho pirata só que era sei lá é muito lagada tá ligado então vocês comentem aí beleza que é bem 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 importante e também vocês comentam se vocês querem essa série de clash of clãs tá mas é no minecraft tá mas eu vou apresentar ajuda de vocês para jogar essa série porque sei lá se vocês já jogam vocês comentem aí beleza que é bem importante mesmo beleza galera bom pessoal então esse foi o vídeo é um vídeo bem rapidão só foi um vídeo só para falar para vocês dessa conquista aqui do canal tá eu queria agradecer a vocês porque eu comprei o minecraft com com o dinheiro do canal tá ligado então valeu é nóis galera então vamos que vamos pessoal deixa seu like e comenta aí se é esse é um vídeo que vocês eu preciso da interação de vocês então é isso galera muito obrigado por assistir o vídeo até aqui valeu falou e fui